Olá pessoal, eu sou a professora Kátia Rocha. Estamos estudando matemática para o Enem, aqui na TVE. Nosso bloco de estudos é o bloco de estatística e probabilidade. E neste bloco, nós optamos por fazer uma análise das questões do Enem que envolvam os conteúdos de estatística e probabilidade. Nesta análise, nós estamos nas provas do ano 2015. Então, essa primeira questão que nós começamos é uma questão de análise de gráficos e porcentagem. E diz o seguinte, o polímero de PET, que é o politerefato de etileno, que é um dos plásticos mais reciclados em todo o mundo devido a sua extensa gama de aplicações. Entre elas, fibras têxteis, tapestes, embalagens, filmes e cordas. Os gráficos mostram o destino do PET reciclado no Brasil, sendo que, no ano de 2010, o total de PET reciclado foi de 282 kg tonelada. Então, esse PET reciclado, se nós analisarmos aqui no gráfico, nós temos dois gráficos em forma de pizza, ou seja, gráficos de setores, que nos mostram os percentuais de usos finais em diversas áreas. Vejam aqui, a área têxtil, com 37,8%, tubos, com 3,8%, fitas de arquear, com 6,8%, laminados e chapas, com 7,9%, embalagens de alimentos e não alimentos, de 17,2%, resinas insaturadas e aliquídicas, com 18,9%, e outros materiais, com 7,6%. Então, e para uso final têxtil, um gráfico ao lado, que informa que dentro desse uso final têxtil tem cerdas, cordas e monofilamentos, com 27%, tecidos e malhas, com 30%, e não tecidos, com 43%. De acordo com os gráficos, a quantidade de embalagens PET recicladas destinadas à produção de tecidos e malhas em quilotoneladas é mais aproximada de. Então, o que nós vamos precisar analisar? analisar esses dois gráficos para verificar onde estão aí tecidos e malhas. Então, se nós analisarmos o gráfico, vou pedir para vocês puxarem esse gráfico aí para nós, a gente vai perceber que essa quantidade de embalagens recicladas para a produção de malha vai ser o quê? Onde estão as malhas? As malhas estão no têxtil, certo? Então, dentro do têxtil estão as malhas. E a pergunta é com relação aos tecidos e malhas. Ou seja, se eu pego para uso final o têxtil, que é esse segundo gráfico, eu tenho aqui tecidos e malhas 30%. Ou seja, são 37,8% destinados de uso final para têxtil e destes, 30% são tecidos e malhas. Então, 37,8% vezes 30%. De quanto? Daquele produto que está no enunciado de 282. Então, 37,8% vezes 30% vezes 282, nós temos aí aproximadamente 32. Então, cálculos para a gente fazer, ou faz em número decimal, ou faz em número fracionário, sem nenhum problema. O que nós estamos analisando aqui? Essa questão desse percentual, desta análise do gráfico, de perceber que eu tenho que combinar estas informações. Então, eu tenho aqui, nesse primeiro gráfico, a informação de uso final de têxteis com 37,8%. E daqui, então, abre um uso final aqui somente os têxteis, para dizer, então, quem são esses têxteis. Esses têxteis estão cerdas, cordas e monofilamentos, também aquilo que não é tecido e os tecidos e malhas. Então, todos os percentuais deste 37,8%. Ok? Então, ali nós temos que, de acordo com esses dois gráficos, então, a quantidade de embalagens PET recicladas, destinadas à produção de tecidos e malhas, em quilo tonelada, é aproximadamente 32. 32 o quê? Quilo tonelada. Ok? Então, bem tranquilo para nós fazermos essa análise aqui. Questão número 2, é uma questão que fala, ela vai trazer aqui para nós uma interpretação de tabelas, que diz o seguinte, um concurso é composto por cinco etapas. Cada etapa vale 100 pontos. A pontuação final de cada candidato é a média das suas notas nas cinco etapas. A classificação obedece à ordem decrescente das pontuações finais. O critério de desempate baseia-se na maior pontuação na quinta etapa. E aí nós vamos, então, para analisar a tabela, que informações que traz essa tabela. Então, aqui é a informação de cinco candidatos, certo? Candidatos que estão indicados aqui de A até E. A média nas quatro primeiras etapas, indicadas nesta segunda coluna. e a pontuação na quinta etapa, indicada nesta última coluna. Então, vamos ver que pergunta é. A ordem de classificação final deste concurso é? Então, qual vai ser a ordem de classificação? O que nós vamos precisar? Nós vamos precisar fazer a média desses candidatos. Então, a média do candidato A, que nós temos ali, que são quatro etapas, então, quatro vezes noventa, certo? Mais sessenta, e aí dividimos por cinco. Por quê? Porque são cinco etapas. Então, quatro vezes noventa mais sessenta, o resultado dividido por cinco, nós temos ali oitenta e quatro. Para cada um desses candidatos, eu preciso fazer essa média. Para que eu possa, né, depois organizar e ver quem é essa ordem que está sendo solicitada. Então, do candidato B, nós temos a média nas quatro primeiras etapas de oitenta e cinco. Ou seja, quatro vezes oitenta e cinco. A sua pontuação na quinta etapa também foi oitenta e cinco. Nós temos na tabela que ele também foi oitenta e cinco. Somamos e dividimos por cinco. Temos aqui, então, oitenta e cinco de média, porque todas as notas dele foram oitenta e cinco. O candidato C teve nas primeiras quatro etapas a média de oitenta, então, quatro vezes oitenta, mais noventa e cinco, que é a sua pontuação na quinta etapa, dividido por cinco, oitenta e três. O outro candidato teve média sessenta nas quatro primeiras etapas, então, quatro vezes sessenta, mais a nota da quinta etapa, que é noventa, dividido por cinco, média sessenta e seis. E o último candidato teve média sessenta, as quatro primeiras etapas, então, quatro vezes sessenta, mais a nota dele de pontuação da quinta etapa foi cem, então, somamos e dividimos por cinco, média sessenta e oito. Então, isso nos coloca numa ordem que nós temos que organizar quem foi que venceu aqui, quem é que tem a nota mais alta para a gente poder fazer essa organização. Então, aqui nós temos o candidato B, o candidato A, o candidato C, E e D. Então, essa é a ordem de classificação final desse concurso, certo? Então, trabalhou nesta questão com média aritmética, e uma média aritmética ali simples, na verdade. Aquela soma que nós fizemos aqui nessa questão é porque nós temos aqui a média das quatro primeiras. Então, na média das quatro primeiras, eu vou, para eu voltar, saber qual foi a nota dele, eu tenho que multiplicar novamente, certo? Então, vamos lá. Mais uma questão de 2015, que fala o seguinte. Após realizar uma pesquisa de mercado, uma operadora de telefonia celular ofereceu aos clientes que utilizavam até 500 ligações ao mês o seguinte plano mensal. Um valor fixo de 12 reais para os clientes que fazem até 100 ligações ao mês. Caso o cliente faça mais de 100 ligações, será cobrado um valor adicional de 10 centavos por ligação, a partir da centésima primeira até a trecentésima ligação. E caso realize entre 300 e 500 ligações, será cobrado um valor fixo mensal de 32 reais. Com base nos elementos apresentados, o gráfico que melhor representa a relação entre o valor mensal pago nesse plano e o número de ligações feitas é. Então, o que nós temos que observar aqui no gráfico? Aquelas informações que estão aqui no enunciado, dizendo que se a operadora, ela oferece aos clientes que utilizam até 500 ligações, o plano tem um valor fixo de 12 reais ao mês para os clientes que fazem até 100 ligações e para os clientes que fazem acima de 100 ligações, esse percentual, esse valor adicional de 10 centavos por ligação. Então, vejamos. Temos aqui os gráficos que a gente precisa perceber que o primeiro gráfico, nós observarmos, não sei como que nós vamos aproximar esse primeiro gráfico para nós mostrarmos, esse primeiro gráfico que ele tem o valor do número de ligações sendo colocados no nosso eixo X e o valor mensal pago em reais no nosso eixo Y, na nossa vertical. E percebam que aqui ele começa, então, zero ligações, zero reais. E aí tem um crescimento no valor que ele está pagando ao mês, certo? Então, se ele fizer 50 ligações, ele chega a 6 reais por mês e ele faz esse crescimento até as 300 ligações e depois fica um valor constante a partir da tricentésima ligação. Bom, esse gráfico não descreve o que nós estamos mostrando, né? E aí, então, nós vamos analisar cada um deles. Vamos observar o gráfico B, ó, ele está parte de 12 reais, aí fica com o valor fixo até 100 ligações, aí depois ele aumenta até a 300, ó, e depois, novamente, um valor fixo. Então, cada um deles, né, nós vamos mostrar que nesse primeiro instante de zero a 100, o preço é constante. Então, é isso que nós vamos enxergar. Onde que nós enxergamos de zero a 100 um valor constante? Nós enxergamos neste segundo gráfico e nós enxergamos neste terceiro gráfico, de zero a 100, um valor constante. De 101 até 300 e de 301 até 500, ele volta a ser constante. Então, olha só, de 101 até 300, há um crescimento e depois ele volta a ser constante. Então, qual é o outro gráfico que nos mostra esse comportamento de um crescimento do 101 ao 300 e uma constância depois dos 300? Esse gráfico não tem constância depois dos 300, embora tenha um crescimento aqui do 101 aos 300. esse quarto gráfico, ele faz uma interrupção. Vejam que ele interrompe para depois ele continuar lá, né, mostrar. E esse terceiro gráfico parte do zero, ou seja, também não descreve para nós essa situação. Logo, o único gráfico que mostra o comportamento do que está acontecendo com essa empresa de telefonia e as suas propostas aos clientes é o segundo gráfico, esse gráfico B, tá, que nos diz o seguinte, então, parte de 12, né, constante até 100 ligações, depois aumenta, né, ele vai aumentando até 300 ligações e de 300 ligações em diante aqui ficou constante. É isso que está escrito lá no enunciado. Certo? Então, uma questão de análise de gráficos que não tinha também aqui cálculos a serem feitos, certo? Apenas esse trabalho com a interpretação de gráficos. Então, na sequência, né, nossa quarta questão da aula de hoje fala o seguinte, uma competição esportiva envolveu 20 equipes com 10 atletas cada. Uma denúncia à organização dizia que um dos atletas havia utilizado substância proibida. os organizadores então decidiram fazer um exame anti-top. Foram propostos três modos diferentes para escolher os atletas que irão realizá-lo. O modo um é sortear três atletas dentre todos os participantes. O modo dois sortear primeiro uma das equipes e desta sortear três atletas. O modo três sortear primeiro três equipes e então sortear um atleta de cada uma dessas três equipes. considere que todos os atletas têm igual probabilidade de serem sorteados e que P1 P2 e P3 sejam as probabilidades de um atleta que utilizou a substância proibida seja um dos escolhidos para o exame no caso do sorteio ser feito pelo modo 1 pelo modo 2 ou pelo modo 3 Comparando-se essas probabilidades o que que nós vamos obter? E aí as alternativas aqui para serem escolhidas. O que que nós vamos fazer? Nós vamos analisar então essa questão. O que que nós temos? Nós temos 20 equipes 20 equipes e cada uma com 10 atletas. Então se nós temos 20 equipes e cada uma com 10 atletas nós temos 200 atletas no total. Ok? Então a primeira probabilidade ali é de 3 né que eu tenho que escolher de 1 para 200 certo? E aí no momento em que eu escolho eu diminuo o candidato né então a segunda escolha de 199 por 199 já escolhi 2 a terceira escolha 198 para 198 né foi feita a nossa terceira escolha aí ou seja são 3 candidatos para 200 certo? Bom na segunda probabilidade é 1 para 20 novamente certo? O 3 vezes 1 décimo vezes 9 nonos e vezes 8 oitavos porque já escolheu 1 diminui tenho novamente aí 3 para 200 né e essa probabilidade da equipe do atleta ser sorteada então vai ser de 1 para 10 e a nossa terceira probabilidade 3 para 1 3 vezes 1 para 20 vezes o 19 19 avos vezes o 18 18 e aí como ela se repete o evento aqui 1 de 10 10 de 10 e 10 de 10 bom organizando temos ali novamente 3 para 200 pois a equipe desse atleta pode ser a primeira pode ser a segunda ou pode ser a terceira sorteada certo? então essa probabilidade dele ser sorteado na equipe é de 1 para 10 então se nós compararmos essas três probabilidades o que que nós temos? a probabilidade de 1 é igual a probabilidade de 2 que é igual a probabilidade de 3 certo? então as três probabilidades aqui não foram alteradas logo a nossa alternativa aí é a alternativa 3 é a letra E certo? então nós chegamos ao final das provas de 2015 e agora então nós vamos partir para a análise das provas de 2016 mas vamos fazer isso daqui a pouquinho depois do intervalo é rapidinho já voltamos vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Legenda Adriana Zanotto Voltamos então pessoal, neste nosso bloco de estudos nós estamos fazendo a análise das questões do Enem, das provas, que é com os conteúdos de estatística e probabilidade. Estamos agora começando a análise das questões de 2016 e ressaltando com vocês a quantidade de questões de cada prova com essa temática. Seja numa temática de uma interpretação de um gráfico, de uma análise de um gráfico, numa análise de tabela, trabalhar com média aritmética, trabalhar com moda mediana, probabilidade, porcentagem. Então tudo a partir de dados que estão ali representados em gráficos. Então a primeira questão de 2016 diz o seguinte O procedimento de perda rápida de peso é comum entre os atletas dos esportes de combate. Para participar de um torneio, quatro atletas da categoria até 66 quilos, peso-pena, foram submetidos a dietas balanceadas e atividades físicas. Realizaram três pesagens antes do início do torneio e pelo regulamento do torneio, a primeira luta deverá ocorrer entre o atleta mais regular e o menos regular quanto aos pesos. As informações, com base nas pesagens dos atletas, estão no quadro, nesse quadro dessa tabela. Então o que nós temos aqui? Vamos analisar primeiro a tabela. Então nessa primeira coluna, os quatro atletas que estão aqui indicados, certo? Com a primeira pesagem em quilos, a segunda pesagem na segunda coluna, a terceira pesagem na terceira coluna, depois a média, a mediana e o desvio padrão. Bom, após essas três pesagens, os organizadores do torneio informaram aos atletas quais deles se enfrentariam na primeira luta. Então a primeira luta ocorreu entre quem? Quais foram os dois atletas? O que nós vamos pegar aqui então na tabela para nós organizarmos? Primeiro, o que tem na tabela em relação a essas informações? Tem aqui na tabela a média, tem na tabela a mediana, que é aquele termo central, certo? Ou ele é a média aritmética entre os dois termos centrais, quando este rol de dados for de número par, que é aqui no caso. E um desvio padrão. O que está escrito lá no nosso enunciado? Que a primeira luta, ela deveria ocorrer entre um atleta que fosse mais regular e o menos regular quanto aos pesos. Quem é que vai nos dar isso? Quem vai nos dar esta informação de mais regularidade ou menos regularidade? É o desvio padrão, certo? Então nós vamos observar aqui, quem é que tem o maior desvio padrão e o menor desvio padrão? Porque é entre eles que vai acontecer este primeiro combate. Ou seja, se nós analisarmos, 4,08 do atleta 3, certo? É o menor desvio padrão. Ou seja, é aquele atleta que está mais regular entre as pesagens. Basta a gente observar a regularidade entre as suas pesagens aqui. Essas três pesagens, certo? E o mais irregular, ou seja, aquele que está com o maior desvio padrão, que é o segundo atleta, 8,49. E a gente observa então que as pesagens deste atleta foi aquela que demonstrou maior desvio. Ou seja, ele estava mais irregular com relação aos outros dois candidatos. Então basta a gente observar o desvio padrão e escolher aí o segundo e o terceiro atletas para essa primeira luta, esse primeiro combate que eles vão se enfrentar. Certo? A nossa alternativa é a alternativa C. Então vamos adiante. Então uma questão tranquila, né? Porque a gente não pode esquecer que quem nos dá esta regularidade é o desvio padrão, certo? O desvio padrão é que vai nos dar, sim, de saber até quanto aquilo ali é confiável dentro de uma pesquisa e tal. Segunda questão. Preocupada com seus resultados, uma empresa fez um balanço dos lucros obtidos nos últimos sete meses, conforme os dados do quadro. Aqui nesse quadro então nós temos o mês sendo representado na primeira linha, temos aqui sete valores. E na segunda linha, o lucro que está em milhões de reais, né? Sendo colocado em cada mês. Avaliando os resultados, o conselho diretor da empresa decidiu comprar nos dois meses subsequentes a mesma quantidade de matéria-prima comprada no mês em que o lucro mais se aproximou da média dos lucros mensais dessa empresa nesse período de sete meses. Nos próximos dois meses, essa empresa deverá comprar a mesma quantidade de matéria-prima comprada em qual mês? Bom, o que nós precisamos então verificar? A média, porque está sendo dito que a média é que vai nos dar esse valor aí de parâmetro. Então, se nós fizermos esse somatório de sete valores, nós vamos dividir por sete, porque no momento em que eu somo sete valores e divido por sete, eu tenho a média aritmética. Então, resolve, puxa aqui os sete valores, divide por sete, temos aqui trinta e um. Então, se E foi trinta e um, qual a empresa? Aliás, essa empresa deverá comprar nos próximos meses a mesma quantia comprada no mês cinco. Certo? Então, aqui está o mais próximo, que é o que ele está dizendo lá, deste mês, ou seja, trinta, né? Então, o mais próximo de trinta e um, neste rol, é trinta, ou seja, do mês cinco. Então, bem tranquilo, é uma média aritmética aí. Talvez, o que a gente também tem que salientar, que eu falo aqui, é bem tranquilo, é bem tranquilo. É bem tranquilo porque está envolvendo poucos conceitos para essas resoluções. Mas, se você não dominar esse cálculo da soma e da divisão, talvez não seja tão tranquilo assim. Então, é importante essa habilidade ser desenvolvida de cálculo. Então, eu sugiro, em cada uma das aulas que a gente está trazendo para vocês, tudo resolvido na tela, eu sugiro que você resolva aí, né? No seu rascunho, no seu papelzinho, para esse, já tem aqui como confirmar se está certo ou errado, mas para desenvolver esta habilidade, tá? Do cálculo que tu vai precisar na hora da tua prova. Ok? Então, vamos adiante. Terceira questão. A fim de acompanhar o crescimento de crianças, foram criadas pela Organização Mundial da Saúde, OMS, tabelas de altura também adotadas pelo Ministério da Saúde do Brasil. Além de informar os dados referentes ao índice de crescimento, a tabela traz gráfico com curvas, apresentando padrões de crescimento estipulados pela OMS. O gráfico apresenta o crescimento de meninas, cuja análise se dá pelo ponto de intersecção entre o comprimento em centímetros e a idade em mês completo e ano da criança. Então, eu vou pedir que dê uma ampliada nesse gráfico, né? Que é um gráfico que traz para nós mais informações, né? Porque ele tem informações aqui do lado esquerdo, né? Do comprimento e a estatura nessa criança, no caso, em centímetros, tá? Aqui nós temos os meses do ano, né? E os anos. Então, aqui a idade em mês completo e em anos, certo? E aqui a nossa, essa análise aí entre essas idades. Bom, uma menina aos três anos de idade tinha uma altura de 85 centímetros. E aos quatro anos e quatro meses, a sua altura chegou a um valor que corresponde a um ponto exatamente sobre a curva de P50. Qual foi o aumento percentual da altura dessa menina descrito com uma casa decimal no período considerado? Então, vamos fazer essa análise de novo, né? Desse gráfico. O que nós temos aqui? Se nós vamos puxar o gráfico para eu poder mostrar essa curva, tá? Então, a curva P50, que é a terceira, né? Que é essa do meio que nós temos aqui. Essa é a nossa P50. Então, tem uma idade de quatro anos e quatro meses no P50. Então, ela está aqui. Quando eu coloco essa altura de quatro meses, certo? Quatro anos e quatro meses, num comprimento de 105 centímetros. Num comprimento de 105 centímetros. Ok? Então, assim, esse aumento percentual vai ser o quê? A altura da menina de 105 centímetros, menos os 85, certo? Que vai dar, e ainda dividido por 85. Isso vai me dar o fator percentual. Então, 105 menos o 85, dividido por 85, vezes esse percentual, né? O 100% ali que a gente quer. Então, fazendo essa divisão, nós chegamos lá com uma casa decimal em 23,5%. Então, análise de um gráfico que traz informações importantes, né? Que estão lá no nosso enunciado, que é em relação à altura que essa menina tinha antes, né? Que era de 85 centímetros. E aos quatro anos e quatro meses, ela chega a um valor que está exatamente nessa curva do P50. Então, quatro anos e quatro meses, exatamente nessa curva desse valor aqui de 105. Então, para eu saber, eu tenho que fazer essa diferença, né? Do 105 menos o 85, que é a diferença que vai me dar o percentual, certo? E multiplicar por 100 para fazer o resultado. Então, fazendo isso, 23,5%. Próxima questão, uma questão que também traz aqui uma análise gráfica, certo? Então, é importante ressaltar que tipos de gráficos a gente vem trabalhando aí. E essa aqui é uma figura, é um esquema, né? Que também é uma análise gráfica. Uma adolescente vai a um parque de diversões, tendo prioritariamente o desejo de ir a um brinquedo que se encontra na área 4, dentre as áreas 1, 2, 3, 4 e 5 existentes. O esquema ilustra o mapa do parque, com a localização da entrada das 5 áreas, com os brinquedos disponíveis e dos possíveis caminhos para se chegar a cada área. O adolescente não tem conhecimento do mapa do parque. E ele decide ir caminhando da entrada até chegar à área 4. Então, ele faz o seu ingresso ao parque neste retângulo. Então, ele tem acesso ao parque. Mas ele não conhece essa distribuição, ele não conhece esse mapa, esse caminho. Mas ele quer chegar nesta área, que é a área 4. Suponha que, relativamente a cada ramificação, as opções existentes de percurso pelos caminhos apresentem iguais probabilidades de escolha. Que a caminhada foi feita escolhendo, ao acaso, os caminhos existentes. E que, ao tomar um caminho que chegue a uma área distinta da 4, o adolescente necessariamente passa por ela ou retorna. Ou seja, ele sai nestas ramificações procurando o 4, porque ele não conhece o mapa. Então, quando ele chega no 2, por exemplo, ele tem a opção de retornar ou de continuar por outro caminho. Então, nessas condições, a probabilidade dele chegar à área 4 sem passar por outras áreas e sem retornar é igual a quanto? Então, o que nós vamos precisar fazer? A gente vai precisar perceber que existem apenas duas opções que são favoráveis a esse percurso. Certo? Que é, ou ele entra e vem para a direita, ou ele entra e vai para a esquerda. Certo? Porque aqui não há uma linha que ligue diretamente até o 4. Não há uma ramificação ali. Então, ele tem duas opções, que é ir no sentido horário ou no sentido anti-horário. Logo, se ele tem isso, e são três caminhos ali a ele se organizar, Então, ele tem a probabilidade de escolher 1 entre os dois, vezes 1 entre os dois novamente, e vezes 1. Ou seja, nós temos aqui essa divisão por 3, que é a nossa primeira probabilidade. Mais a segunda opção, que é, então, 1 por 2, 1 por 2 e 1 por 2, nossa terceira probabilidade. Então, juntando, organizando essas multiplicações, numerador pelo numerador, denominador pelo denominador. E adicionando as frações, nós temos 5, 24 avos. Então, A, B, C, D e E são as ramificações, como está mostrado ali no desenho. Então, só tem dois caminhos sem passar por outra área e sem retornar. Ou seja, ele vai ali na entrada de A, B e C, ou seja, ele faz, até chegar no 4, né? Então, entrou, veio aqui e aqui, ou ele entrou, veio aqui e aqui. Então, ele tem ali esses três oportunidades, certo? Ok. Então, fazendo isso, nós temos aqui as probabilidades, então, de escolha, que é os 5, 24 avos que nós tínhamos ali estabelecidos, certo? Bom, chegamos, então, pessoal, ao final de mais uma aula, tá? Desta, deste bloco, tá? Nossa aula 16. E nesse finalzinho, então, só para nós finalizarmos do mesmo modo que a gente está fazendo desde o início, tá? Nós vamos concluir aqui com as nossas dicas de como encerrar o nosso dia. Então, encerramos o nosso dia com uma dica de uma série, Numbers. É uma série, porque também podemos deixar para assistir por capítulos que são menores do que o filme. E aqui, então, nesta série de Numbers, é um escritório de Los Angeles, lá, que tem um escritório do FBI, com um agente especial e o seu time. E eles investigam crimes que são muito aterrorizantes, mas eles têm um truque. E esse truque é um truque onde um brilhante matemático usa os números, certo? Para desvendar aí, a partir desses criminosos que são também muito espertos, como é que ele descobre quem foi o criminoso. Então, ele usa equações matemáticas, né? Para ele decifrar quem é o cara responsável pelo crime. Bom, e a segunda dica é o contador. Esse, sim, é um filme. O contador é um filme para quem gosta de números também, mas que gosta muito de uma ação, certo? Ele retrata a história de um homem que tem um transtorno de espectro autista e muita facilidade com os números. Então, com o escritório de contabilidade, que também serve de lavagem de dinheiro, para muitos criminosos, ele descobre uma fraude gigantesca nos livros. E uma empresa, nos livros de uma empresa, o que coloca a sua vida e da sua colega de trabalho em risco. Então, são duas dicas hoje que trazem bastante ação nas duas propostas. Então, eu espero que vocês estejam curtindo, eu espero que vocês tenham conseguido assistir pelo menos um filme na semana. Se não está sendo fácil para isso, então, continua lá na leiturinha do livro, porque vai te ajudar na interpretação das questões. Certo? Fiquem bem, descansem e até a nossa próxima aula. Fiquem bem, descansem e até a nossa aula.